Vamos falar com os eleitores. É que termina amanhã, dia 14, o prazo de justificativa para quem não votou no primeiro turno das eleições de 2020. Quem perder o prazo terá que pagar multa e vai ficar com o título cancelado. Mas atenção, a justificativa só é feita via internet. O eleitor não precisa ir ao prédio do TRE ou dos cartórios eleitorais. Antônio Carlos Silva tem mais detalhes sobre este assunto. Vamos ver. Nos últimos dias está havendo uma movimentação de eleitores aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor veio fazer o que aqui na Justiça Eleitoral? Eu vim porque no primeiro turno eu não consegui votar, porque eu cheguei atrasado, estava viajando e quando eu cheguei já estava tudo fechado. Cheguei em cinco horas e estava fechado. E o prazo está terminando? É, está terminando e aí a gente chega e está aí desse jeito fechado. Como é que vai fazer agora? Mas o senhor sabe como é que justifica? Agora está dizendo que é pela internet, né? A justificativa eleitoral, no caso do primeiro turno, termina esta semana, só que deve ser feita via internet. Sobre isso, nós conversamos agora com o chefe de orientação aos cartórios. Ailton, não é presencial? É pela internet a justificativa? Explique isso pra gente. Isso, Antônio. É tudo pela internet. Por conta da pandemia, os atendimentos presenciais aqui na Casa Democracia e em todos os cartórios do Estado estão suspensos. Então, o eleitor, acesse o nosso site, tre-mt.jus.br, nos serviços ao eleitor e lá você pode ter todos os atendimentos. Tanto pra regularizar o título, aqueles que estão com títulos cancelados, como pra justificativa. No caso da justificativa, o prazo termina quando? Termina amanhã, dia 14 de janeiro, quinta-feira, completo em 60 dias do primeiro turno. Em Cuiabá, houve o segundo turno e esse prazo vai até o dia 28 de janeiro. Como que a pessoa justifica? Ela tem que anexar algum documento? O que ela tem que explicar pra justiça eleitoral? Isso. O eleitor que se ausentou tem que explicar para o juiz por que ele se ausentou agora, né? Se ele tivesse feito pelo e-título lá no dia da eleição, já estava tudo ok. Mas agora ele vai ter que anexar algum tipo de documento comprovando o porquê que ele faltou às eleições. Por exemplo, nós acabamos de entrevistar um eleitor daqui, o Braz, e ele falou que estava viajando, chegou em cima do horário e não deu pra votar. Se ele estiver viajando, por exemplo, se ele tiver uma passagem aérea ou de ônibus, ele pode anexar essa passagem, é isso? Exatamente. Com o celular dele, ele pode tirar uma foto dessa passagem, anexar na justificativa e o juiz vai apreciar. O juiz analisando, provavelmente o juiz defere a sua justificativa. Por exemplo, se a pessoa estava internada, estava doente, acamada, ela pode anexar uma receita, uma guia de internação, é isso? Perfeito, Antônio. É exatamente isso. Uma consulta, uma receita médica, ele pode anexar para análise do juiz. Agora, se a pessoa perder esse prazo do dia 14, essa quinta-feira, para justificar a ausência do primeiro turno, o que acontece com esse eleitor? Esse eleitor não vai ficar quítico conosco. Ele vai pagar uma multa de R$ 3,51, mas ele tem que regularizar a sua situação. Eleitor que não está quítico conosco tem diversas sanções. Por exemplo, o eleitor não pode emitir passaporte, o eleitor não pode emitir segunda via do RG, quem estuda em faculdades públicas pode ficar impedido de fazer a sua matrícula. Então, são diversas sanções que o eleitor tem que ficar atento. Muito obrigado pela entrevista. Então, reforçando mais uma vez, quem não votou no primeiro turno das eleições 2020, quer justificar o voto. A justificativa não é presencial aqui no prédio do Tribunal Regional Eleitoral e nem em cartório eleitoral nenhum. É pela internet. No caso de Mato Grosso, acesse o site tre-mt.jus.br. Com apoio de Wagner Silva e imagens de Nilton Oliveira, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta Mato Grosso.